Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch E nesse vídeo eu vou estar ensinando a vocês a como conquistar várias e várias moedas laranjas De forma infinita, para então conseguir usá-las no Crankakai E talvez conseguir, com sorte, o Golden Yan, o Yo-Kai Um dos Yo-Kai mais raros que tem de conquistar no Crankakai Agora, uma coisa que eu tenho que dizer antes de irmos para o método é Esse método envolve Soft Reboot e alterar a data do seu 3DS O que não pode ser muito legal para alguns outros jogos Eu não sei a lista de todos eles, mas alguns jogos são danificados quando você altera a data do seu 3DS Tenha isso em mente antes de usar esse método Mas agora, se você está completamente seguro de poder usar esse método Vamos para a Yo-Kai Ken Pois ela é a ferramenta principal para usarmos o método e conseguirmos todas as moedas laranjas que quisermos Vocês vão ver que eu vou tirar a foto de um pescador muito carismático E com isso eu vou conseguir completar a missão Tire a Foto de um Burro Essa é a parte essencial para você conseguir duplicar várias e várias moedas laranjas Porque você precisa da missão Tire a Foto do Burro E como você vai fazer isso alterando a data do seu 3DS Eu vou deixar aí na tela uma lista com todas as missões que você tem para fazer com a Yo-Kai Ken E você vai poder seguir por elas para ou adicionar ou subtrair dias até você alcançar a missão Tire a Foto do Burro Então, por exemplo, se você for na sua Yo-Kai Ken e ver que você está com a missão Tire a Foto do Jibanyan Você, por essa lista, vai ver que você está na missão do dia 9 E para você ir para a Foto do Burro, você precisa adicionar 4 dias a esse dia no 3DS Para isso, vocês irão nas suas configurações do 3DS e colocar 4 dias a mais Pois então, de 9, você vai para o 13 E o 13 é o número da missão do Tire a Foto do Burro Conseguindo isso, você vai tirar a foto desse cara que eu vou deixar aí na tela também Para você poder conseguir as moedas laranjas que você quiser Apenas tenha em mente que a foto não é 100% de certeza que você vai conseguir o burro de primeira Então, apenas tente outras vezes Ou tenta conseguir o melhor ângulo possível, o mais parecido possível com esse do vídeo Ok, agora que tiramos a foto do burro Nós vamos voltar aqui no menu e iremos abrir o nosso save Você não precisa fazer isso agora Você pode abusar desse truque quantas vezes quiser Mas eu quero primeiro mostrar para vocês Antes de explicar exatamente como que funciona o resto do truque Iremos falar com essa recepcionista no post office E ela vai nos dar Não isso Isso é... Por eu ter tirado a foto de 10 yokais O burro acabou sendo décimo Foi pura coincidência Você não vai receber esse livro Você vai receber, na verdade, essa recompensa Por tirar a foto do burro Ela irá nos dar Uma orange coin Uma moeda laranja E com essa moeda nós iremos colocá-la no Crankakai E talvez conseguir o Golden Young Mas agora Como nós vamos duplicar as moedas É o que eu vou explicar Ok E como dá pra ver Eu alterei a data do meu 3DS No início do vídeo estava no dia 19 do 9 E agora está no dia 17 do 7 Basicamente o que eu fiz Foi voltar 64 dias Após tirar a foto do burro Pois como vocês se lembram Naquela lista Vocês podem notar que tem 64 quests E basicamente É muito simples Você só precisa voltar Ou adiantar 64 dias Todas as vezes que você der O software reboot Para então poder tirar mais uma vez A foto do burro Você não pode tirar a mesma foto No mesmo dia Você tem que alterar o dia Adicionar 64 dias Ou seja Dois meses E quatro dias Por exemplo No seu 3DS Para então você conseguir A missão do burro Mais uma vez Como vocês estão vendo aí Maravilha Agora eu vou tirar mais uma vez A foto do cara Para vocês poderem ver Que vai funcionar Lembre-se sempre Tentem pegar o melhor ângulo possível Eu vou mostrar para vocês O ângulo correto Que você tem que tirar Tenta sempre deixar Perto do boné Em que apareça um pouco do boné E um pouco debaixo do queixo dele Eu acho que é o melhor ângulo Que eu sempre tive sucesso Para conseguir o burro de primeira E se com sorte eu consegui Ok Eu consegui Maravilha Aí está o burro para vocês Conseguimos tirar mais uma vez a foto Pois estávamos a 64 dias No passado Digamos assim Então o jogo não detectou Que nós fizemos esse truque Ele apenas achou Que passaram-se 64 dias Agora Se você voltar No seu Yokai Watch Você vai perceber Que uma coisa mudou Exatamente Apareceu esse Oni Muito furioso com você Mas ele não vai fazer nada Não se preocupe Ele só vai dizer Que você estava mexendo No sistema do jogo No relógio do jogo E apenas dizer Que isso é errado Mas Se você chegou até aqui no vídeo Você sabe o que você está fazendo E você tem total ciência De que Isso poderia estragar muito Do seu gameplay Se você já não estiver No pós-game Bom Agora Nós iremos simplesmente Falar de novo Com a recepcionista E ela vai nos dar Outra Orange Coin E hoje iremos usar ela Exatamente No Crankakai E é para lá Que nós vamos agora Muito bem Agora entra o fator Da sua sorte O Goldenian Como você já deve saber É um Yokai muito Muito raro Então Pode levar horas Pode levar minutos Ou você pode conseguir De primeira Apenas vai depender Da sua sorte Não desista Apenas continue fazendo o truque Até o momento Que você irá consegui-lo Eu levei em média 40 minutos Mas Valeu muito a pena O Goldenian É um dos melhores Yokais Que você pode querer Para a sua equipe De Yokai Watch 1 Sem sombra de dúvidas Ele É muito Muito poderoso E conquistá-lo em si Já é um show a parte Agora Não desista Apenas continue fazendo o truque Altera a data Do seu Yokai Watch Para você poder Continuar usando o Crankakai E seja feliz Goldenian E esse foi O meu guia De como conseguir Infinitas moedas laranjas Para então Você conquistar o Goldenian Para a sua equipe Se vocês gostaram Por favor Dê um trabalho imenso Fazer esse vídeo Se vocês puderem divulgar Para um amigo Que seja Que curta ou não Yokai Talvez ele goste Ou talvez não Mas por favor Me ajuda muito Divulgar esse vídeo Dê um like E confira também Minha série completa De Yokai Watch Aqui no canal Se inscreva Para mais vídeos De Yokai Watch E eu vejo vocês No próximo Muito obrigado E tchau E tchau E tchau